Música 20 anos da Rede Bibliotecas Escolares. O que é que eu posso dizer? Eu, Adelina Paula, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães. Acompanhei todo o trabalho e toda a implantação da Rede Bibliotecas, nos vários papéis que fui desempenhando. Enquanto diretora de uma escola, no lançamento de uma biblioteca. Enquanto professora utilizando a biblioteca. Enquanto professora bibliotecária, quando começaram os primeiros professores bibliotecários a tempo inteiro. Enquanto coordenadora da Rede Bibliotecas Escolares. E hoje, enquanto vereadora da Educação. De tudo isto, registro a importância de um projeto abrangente, uniformizador. Um projeto de leitura e de literacias, que consegue movimentar milhares de escolas, milhares de professores. Neste objetivo comum da construção de conhecimento dos nossos alunos. Hoje, enquanto vereadora, uso muito todas as aprendizagens que fiz, enquanto trabalhei com a Rede Bibliotecas, para a minha prática de dia a dia e para o meu trabalho com as escolas. A primeira palavra que registro é a rede. A rede, uma rede que se une e que se constrói. A segunda é a questão da leitura. O facto da Rede Bibliotecas Escolares trazer a leitura e as necessidades de leitura para as escolas e para a comunidade escolar. A terceira palavra, colaboração. Precisamos de colaboração. Precisamos todos juntos construirmos um mundo diferente. E a quarta palavra, partilha. Já todos descobrimos a roda. Precisamos de partilhar. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.